Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque hoje tem uma ação muito importante no Emonúcleo aqui de Três Lagoas. Albert Silva, os militares do Bombeiro vão fazer doação de sangue agora pela manhã. Bom dia novamente pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Nós estamos aqui no Emoçu, aqui em Três Lagoas. Inclusive na semana passada a gente falou aí sobre o selo, né, o selo Conexão Emoçu. Esse selo que é uma marca de resposta, né, todos os anos empresas, né, trazem o rol aí de parceria pra fazer parte desta grande corrente, viu. A gente vai conversar agora com o comandante Assis, né, comandante que hoje é dia do Corpo de Bombeiros vir aqui e fazer essa ação, né. Bom dia. Bom dia. Com grande satisfação estamos aqui como corporação. Essa semana, dia 2 de julho, foi o dia do bombeiro. E nessas semanas as ações são desenvolvidas pela corporação. E a doação de sangue é algo extremamente importante. E nós selecionamos a quarta-feira, no estado todo está uma doação de sangue como corporação. Então no nosso site do Corpo de Bombeiros, bombeiros.ms.gov.br, é possível qualquer pessoa ou bombeiro militar fazer um cadastro de agendamento para sua doação de sangue, gerando ali algumas estatísticas e um banco de dados da corporação que futuramente a intenção é linkar com todos os serviços do estado, dos bancos de sangue, para ter essa coleta fidelizada. Comandante, o bombeiro também sempre empenhado nessas campanhas, né, para ajudar o próximo, né. Com certeza, nós somos uma referência, as forças policiais, forças militares, são referências na doação de sangue. Então, muitas pessoas chegam lá no nosso quarto e falam, olha, eu preciso doador de sangue, porque sabem que nós, bombeiros militares, policiais militares, as polícias como um todo, né, o exército, sempre doa sangue. Então, é com grande satisfação que estamos aqui para ajudar as pessoas. Bom, o senhor falou, assim, do dia do bombeiro, né, que foi comemorado aí no último domingo, né, no domingo, né, e a corporação aqui do Corpo de Bombeiros, nosso estado do Mato Grosso, é de muito orgulho, né, um trabalho árduo, um trabalho muito técnico, né, um trabalho aí sempre salvando vidas, né. Com certeza, é um trabalho que traz muita gratificação, ajudarmos as pessoas nas situações mais críticas. Nossa corporação está preparada, por meio do nosso telefone 193, a atender as emergências. Obrigado, a gente conversou aqui com o comandante Assis, e agora a gente vai conversar aqui com a Jaqueline, né, a Jaqueline está aqui, vem aqui, Jaqueline, um pouquinho aqui, ó, Jaqueline que é a coordenadora aqui do Emoçu, né, como é que foi o movimento, Jaqueline, aí nos últimos dias aqui no Emoçu, bom dia. Bom dia, Albert, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos bem felizes, é, por toda essa movimentação que a gente tem tido desde o mês de novembro, que novembro de junho e julho são meses de baixa procura pelo Emoçu, e esses grupos, inclusive a maioria das pessoas que receberam o selo Conexão na semana passada, são os grupos que sempre nos mantém, né, então a gente fica muito feliz, a gente está bem satisfeito com essas ações, e hoje com a corporação, né, fazendo essa grande festa aí de agendamento, de manter abastecido o mês de julho, que é um mês fraco de doação, a gente fica bem contente. Agora, empresas que se interessam, né, em participar, como é que faz? A empresa pode entrar em contato com a gente pelo nosso telefone 3522-7959, e fazer o seu agendamento. Normalmente a gente faz, entrega todos os critérios básicos de doação, e aí a gente fica muito feliz de poder receber essas empresas aqui com a gente, fazendo essa movimentação e deixando nossos estoques abastecidos. Bom, na semana passada a gente falou de um dado muito interessante com a relação que muita doação de sangue daqui vai para a capital, é isso mesmo? É muito importante essa unidade para o Estado? Sim, Três Lagoas, ele é um polo muito importante para o Estado. Nós fazemos bastante captação aqui, e o que a gente não utiliza dentro da cidade e dos municípios que a gente atende, nós encaminhamos para Campo Grande para abastecer o restante da rede. Quando a gente fala precisa-se de sangue, que tipo? O seu? O tipo seu, sempre, né? As pessoas falam muito que, ah, eu tenho o tipo normal, A e O positivo. Esses são os que mais saem, né? Então a gente pede para que todas as pessoas e todos os tipos de sangue são muito bem-vindos aqui. Como é que faz? Passa o endereço para a gente aqui, para o pessoal vir aqui, conhecer? Nós estamos na rua Manuel Rodrigues Artez, número 520, aqui no bairro Colinos, grudadinho na Clínica da Mulher. Obrigado. Tá aí, Ana, a gente conversou aqui com a Jaqueline, aqui no Emuçu. Pois é, e hoje, né, esse trabalho muito bonito aqui do Corpo de Bombeiros vindo aqui prestigiar também essa grande festa com a doação de sangue, Ana. Não, não. Não, não.